Nessa casa tem goteira Me engane em mim, me engane em mim Lá no bairro onde eu moro, tem alguém que eu adoro Ela é minha ilusão Pra aumentar o meu castigo, meu amor Ficou comigo, me deixou na solidão Por incrível que pareça, ela fez a minha cabeça Tô morrendo de paixão Pra curar o meu despeito, vou meter pinga no peito Sufocar meu coração, nessa casa tem goteira Pinga em mim, pinga em mim Pinga em mim, nessa casa tem goteira Pinga em mim, pinga em mim Pinga em mim Eu estou apaixonado, muito doido e silva Por essa linda mulher Meu sentimento é profundo, não quero nadar no mundo Se ela não me quiser Estou amando demais Esquecê-la, não sou capaz Eu preciso dar um jeito Se eu a ver em outros braços Vou fazer um tal regaço E meter pinga no peito E nessa casa tem goteira Pinga em mim, pinga em mim Pinga em mim Nessa casa tem goteira Pinga em mim, pinga em mim Pinga em mim Eu estou apaixonado, muito doido e silva Por essa linda mulher Meu sentimento é profundo, não quero nadar no mundo Se ela não me quiser Estou amando demais Esquecê-la, não sou capaz Eu preciso dar um jeito Se eu a ver em outros braços Vou fazer um tal regaço E meter pinga no peito E nessa casa tem goteira Pinga em mim, pinga em mim Pinga em mim Nessa casa tem goteira Pinga em mim, pinga em mim Pinga em mim E nessa casa tem goteira Pinga em mim Pinga em mim Obrigado.